Deus hoje manda eu te perguntar quais são as áreas da sua vida que está com a água parada Deus manda eu te perguntar quais são as áreas da sua vida que precisa do movimento do Espírito Santo de Deus talvez você está aí vivendo agora você está olhando para a direita e para a esquerda olhando para o relógio dizendo o tempo passa entra ano sai ano e a minha vida continua a mesma coisa em qual área da sua vida que está tudo parado é vida sentimental é vida financeira é vida espiritual é familiar é na sua saúde porque Deus está dizendo ei estou entrando para movimentar as águas paradas da sua vida esse ano não será como o ano passado esse ano não será como anos passados mas será o ano que eu vou entrar na sua vida para trazer renovo para trazer restituição para trazer avivamento transformação a palavra de Deus nos diz em João capítulo 5 aleluia que estava ali um paralítico e a palavra do Senhor nos diz que em certo tempo o anjo descia para agitar as águas no tanque de Betesta e a palavra do Senhor nos diz que o anjo ali movimentava ali as águas e estava ali coxos estava ali aquela grande multidão cegos, surdos, mudos e a palavra do Senhor diz que estava ali o paralítico e quando ele ia entrar quando o anjo descia para agitar as águas quando o anjo movimentava as águas outro entrava no lugar talvez você está dizendo meu Deus essa vitória que fulano beltrano, ciclano recebeu estava esperando há muito tempo ei Deus está dizendo não precisa de anjo para agitar as águas porque eu estou chegando com novidade de vida Aramai, que a vassura me canta qual é a área da sua vida que você precisa de uma transformação qual é a área da sua vida que você precisa que Deus comece a movimentar as águas qual é a água que está morta na sua vida Deus está dizendo filho, filha eu vou movimentar estas águas Deus está dizendo através do Espírito Santo de Deus eu estou movimentando as águas eu estou mudando história estou mudando o quadro da sua vida ah, aquele paralítico estava ali diante ali do tanque de Betesta e ali quando o anjo descia no certo tempo agitava ali aquelas águas outro vinha e pulava na frente mas Jesus chegou ele está dizendo ei, estou chegando na sua vida estou chegando na sua vida financeira espiritual, sentimental na sua saúde eu estou chegando ai, canta lá, vassura e me canta e Jesus ali olhou para aquele paralítico e aquele paralítico disse Senhor o anjo vem, desce agita as águas e outro vem e entra no meu lugar e Jesus disse o que tu queres que eu te faça e Jesus está te perguntando ei aqui tem um tanque de Betesta aqui tem um anjo mas eu sou o dono da vida eu sou o dono da cura eu sou o dono do milagre e digo pede o que tu queres e ele diz Senhor eu quero diga para Deus aonde você está Deus eu quero ser sã eu quero ser limpo eu quero ser transformado eu quero ser liberto eu quero que as águas começam a movimentar na minha vida sonhos que estavam mortos sonhos que estavam no esquecimento eu quero que o Senhor movimenta as águas na minha vida e assim Jesus disse fique sã e ali aquele coxo se levantou aquele paralítico se levantou e Deus está dizendo o que tu queres que eu faça neste momento em prol da sua vida Deus está dizendo ei água parada eu vou movimentar eu vou movimentar a água que está parada na sua vida Deus está dizendo eu vou mudar a história eu vou mudar o quadro desta situação porque como diz a minha palavra se creres verás a minha glória Deus está dizendo conta para mim qual é a área que você está precisando qual é o momento que você está passando que está atribulando a tua alma tirando gemidos do teu coração do qual você está dizendo Deus está tudo parado Deus está dizendo ei eu estou chegando eu sou dono da água eu sou dono do vento eu sou dono do fogo e eu faço mover as águas a favor dos meus filhos receba em nome de Jesus vida receba em nome de Jesus virtude do Espírito Santo receba em nome do Senhor Jesus a transformação na tua casa na tua vida sentimental financeiro espiritual familiar saúde receba porque Jesus chegou para movimentar as águas paradas da sua vida toma posse da tua vitória em nome de Jesus chupa de bênção vai cair com a presença de Jesus o inimigo vai sair chupa de bênção de Jesus at